Hoje a Ford está lançando o Mustang Mach-E, o primeiro 100% elétrico da marca na América do Sul e segundo a Ford, o único elétrico que é o Mustang. É né? E aquela confiança de milhões que a gente queria ter. Mas será que é isso mesmo? Vem que eu vou te contar tudo. Um Mustang totalmente elétrico. Será que acabaram com o Mustang, meu povo? Vamos lá, bora lá. É, eu entendo que para quem gosta de carro, é complicado ver um SUV totalmente elétrico com esse nome, né? E olha, eu não discordo de vocês, mas fato é que ele é um belo esportivo. Então eu já vou começar pelo coração do carro, né? Pelo que mais importa, eu acho, quando a gente está falando de um nome tão esportivo. São dois motores elétricos, um em cada eixo, que juntos, combinados, oferecem 487 cavalos de potência e belíssimos 87 kg de torque. Isso tudo faz com que ele entregue um 0 a 100, meu povo, em 3.7 segundos. Tá bom, tá? Não dá para não dizer que não é um esportivo. Não tem como com esse desempenho, né? A Ford fez uma comparação aí dele com o Porsche Taycan e com o Audi e-tron GT, né? Vocês estão vendo aí na tela agora. E ele tem menos cavalaria, mas esse torque a mais que ele tem faz esse desempenho aí ser melhor do que esses concorrentes. E, ó, eu já andei no Taycan e eu já andei no e-tron GT. Na prática, sinceramente, não parece que ele tem um desempenho melhor assim, não. O coice do e-tron GT e o coice do Taycan são maiores. Mas também hoje eles não deram muita oportunidade de a gente sentir isso aqui, não. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Foi só um hot lap que a gente não podia dirigir também. Isso vai ser mais para frente. Eu espero, né, dona Ford? Porque eu estou doida para dirigir ele também, para sentir guiano, né? Mas hoje você tem uma experiência mais de apresentação mesmo e aquele doce na boca da criança, entendeu? Para depois a gente ficar com vontade. Mas nesse primeiro contato, aquele coice inicial que o elétrico te dá dando toda a potência e o torque de uma vez, apesar dos números dele ser melhor, eu achei que o coice é um pouquinho mais leve. Mas dizer que ele não é um esportivo, não vai ter como não. Mas uma das principais coisas que a galera quer saber quando a gente fala de elétrico é a autonomia, né? E o número desse aqui me surpreendeu, viu? Ele tem uma bateria enorme de 91 kWh em 12 módulos que pesa quase 600 kg, com proteção de impacto e de imersão. E é aí que mesmo com esse desempenho todo faz 379 km de autonomia pelo Inmetro. Tá, não é uma autonomia uau, mas é um esportivo e eu achei que ia fazer menos. No ciclo europeu faz 541 km de autonomia. E aí, como vocês sabem, isso depende do modo de condução, né? Então se você quiser uma autonomia boa como o Mustang Maquiê, você não vai poder usar direito os dois motores e toda a potência que ele oferece. E vamos falar de preço, né? Para garantir esta eletrificação e esportividade, são caros R$ 486 mil, tá? Redondo, R$ 1,990. Ele já vem de brinde com o carregador de 7 kW de potência, que carrega o Mustang Maquiê de 0 a 100%, não de 20 a 80, hein? De 0 a 100% em mais ou menos 14 horas, tá? São 3 anos de garantia, sem limite de quilometragem e com revisões gratuitas e 8 anos de garantia para motores e bateria e componentes de alta voltagem. Agora vamos ver o que mais que esse carro tem para ver se justifica um pouco esse preço, né? Falando um pouquinho de design, ele tem alguns elementos compartilhando com o Mustang Mach-1, né? Então uma frente mais alongada com esse capô vincado, um farol mais retilíneo, tá? Rodas tem desenho exclusivo, né? A caída coupé, mas ele tem um entre-eixos um pouco mais longo, apesar do comprimento ser bem parecido, o entre-eixos é um pouco mais longo. Mas eu acho que o que está de mais legal para a gente ver em questão de design é lá dentro, que eu me surpreendi com uma tela, mas tem umas firulas bacanas também, vocês estão vendo que ele não tem maçaneta, ele tem... Chega aqui pertinho para a gente ver... Ele tem um botão, ó... E ó, também tem senha, que aí você pode colocar aqui essas firulinhas que a gente gosta e quando a gente tem dinheiro a gente gosta dessas coisas, não é mesmo? E aí ó, aqui dentro um interior premium e uma tela que se você não tiver TV em casa, você pode ficar com essa tela aqui de mais de 15 polegadas vertical, que agora está na moda, né? Aí, não roda que nem o da BYD, mas uma tela enorme, vamos ligar o carro. Um quadro de instrumentos um pouco mais cinja, um pouquinho menor, mais digital também, que tem algumas configurações, ele é configurável, você pode colocar algumas imagens diferentes. E esta tela enorme, ó, botão físico de volume, ar-condicionado aqui de baixo, um tablet gigantesco, uma televisão para a gente se divertir aqui com espelhamento, com tudo, ó... Tem Android Auto, Apple CarPlay, que agora não vai estar conectado. Sistema de navegação, vamos ver aqui, ó... Carga... Te dá todas as informações do carro... Bacana! Estou com pouco tempo aqui hoje para descobrir tudo desse carro, estou descobrindo junto com vocês, viu gente? Diminuir o ar aqui... Ah, que bacana, gente! Olha, o botão, se você clica no ar, ele vira o botão do ar-condicionado, ou então o botão do volume. Achei interessante, um botão diferente. Ah, e aqui também liga e desliga. Estou descobrindo o carro junto com vocês, estou achando essa tela aqui enorme. É... Eu perdi o voo, gente, eu cheguei aqui, ó... Em cima da hora eu perdi a apresentação, tudo, mas estou aqui me dedicando para mostrar tudo para vocês. É... E para ver esse carro também, que, pô... É um Mustang, né? Mesmo sendo elétrico. Então, eu não podia perder. Ó... Temos carregador por indução aqui. O seletor de marcha, né? Não de marchas, porque é um elétrico. Freio de estacionamento, piscaleco, o que mais temos aqui? Porto-objetos. Gostei muito do design do interior. Bancos confortáveis. A gente tem couro e tecido também misturados com regulagens elétricas. Acho que para o passageiro também. Sim, 486 mil reais tem que ter para o passageiro também. Tecido no painel, uns apliques aqui, ó... Outro tipo de tecido de alcântara. Um plásticozinho, que faz parte também. Um aplique aqui que lembra um pouco fibra de carbono. Um teto solar panorâmico, que segundo a Ford é o maior teto solar dos carros dela. Que tem proteção UV, infravermelho. Então, ele não esquenta, tá? E não deixa passar também os raios para você. Som Premium. O que mais que eu tenho que falar? Que eu tinha falado de rodas, de desempenho. Uma coisa muito importante. Tem freios de alto desempenho, né? Freios ar-disco nas quatro rodas. Precisa ter com um desempenho de 3.7 segundos, um zero assim. Ele tem que ter um freio de alto desempenho. Todos os equipamentos de segurança semi-autônoma também, tá? Então, tem centralização em faixa, permanência em faixa. Alerta de ponto cego, tá? Nos retrovisores. Alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência. Alerta de tráfego cruzado. A frenagem autônoma também para frente e para trás. Então, se você estiver dando rela, também vai funcionar. Tem assistente de manobras evasivas, nove airbags e o leitor de placas também, tá? Bom, uma outra coisa bacana que esse carro tem são quatro modos de condução, tá? Deixa eu ver se eu acho eles aqui para a gente mostrar. Ah, tem uma câmera 360 também, olha. Consegui mostrar aqui. Câmera 360 graus. Câmera frontal. 3D. Legal. Agora, vamos tentar achar os modos de condução. Vamos ver aqui. Tem as viagens. Computador de bordo, ó. Tudo aqui na multimídia. Jesus, a parte de carga. Está vendo que está com 95% de bateria e 430 km de autonomia. Então, você vê que os 319 do Inmetro são uma referência, mas que você pode ter mais autonomia. Tudo depende do modo de condução. Bom, aqui na multimídia, gente, então, a gente tem aqui, ó, todas as configurações do veículo, tá? Dá para conduzir um monte de coisa aqui. Tem a conectividade. Você vai vendo, né, todas as configurações do veículo também. Ó, assistência ao condutor, aquilo que eu falei, né, todos os sistemas de segurança. E nos controles aqui do carro, a gente tem os modos de condução. Tem três aqui. Os nomes estão diferentes porque ainda estão com a configuração dos nomes europeus, tá? Os nomes vão ser diferentes. Tem o Engage, na verdade, que vai ser o modo normal, condução normal de dia a dia, tá? E aí, vocês estão vendo que som de propulsão, segundo a Ford, ele imita o som do V8. Para a gente não ficar triste porque a gente não tem o motor V8. Então, ele põe esse som artificialmente aqui dentro. Mas, enfim, condução normal. Pode voltar a mostrar aqui para a gente ver. E aqui você também, cada um ativa a regeneração, né, com o freio automaticamente. Mas você pode colocar com um pedal, né, aquele One Pedal, que você freia e acelera tudo em um pedal só. Só no pedal do acelerador. O Whisper, esse vai manter o mesmo nome. É para quando você tem uma condução adversa, piso escorregadinho. Então, ele vai acionar mais a tração, mudar um pouco a resposta do acelerador. E o Umbrido, que eles vão chamar aqui, é o esportivo, tá? É uma condução mais esportiva e ele tem um sub modo de condução. Que, segundo eles, é para usar em pista. Que ele muda a resposta do acelerador, né, no esportivo. Mas, nesse extended, ele faz algumas configurações para preservar um pouco a bateria. E você não perder tanta autonomia. Só que ele não ativa com, se você tiver com menos de 35% da carga da bateria cheia. E nem se o motor, se a bateria, se os motores tiverem frios. Como se o carro tivesse frio mesmo. Ele tem que esquentar. Então, você tem que dar, sei lá, umas duas voltas na pista antes de poder ligar ele. Para ele entender que você precisa desse sistema, tá? E aí, você ativa e consegue rodar mais tempo numa pista, né? Porque, se você usar o desempenho todo dele e a autonomia, vai embora num segundo. Então, para você conseguir ter um cálculo mais legal e aproveitar um pouco mais, tem esse esportivo extended aí. É um bridal extended, tá bom? É isso. Agora, olha, o acabamento eu achei muito bacana, tá? Muito bem equipado. Ó, temos um ledzinho aqui. Ele, aparentemente, é muito bem equipado. Vamos falar de espaço interno também? Vou lá para trás para contar para vocês. Bom, no Mustang, não dá para levar mais gente. São só duas pessoas, né? Num Maquia, um SUV dá para levar mais. Posicionei o banco rapidamente ali para a minha altura. Eu tenho 1,80m de altura. E vocês estão vendo que eu ainda tenho espaço para o joelho aqui. O banco é mais baixo, tá? O assoalho acaba sendo um pouco mais alto, apesar de ser liso. Então, a perna fica um pouquinho só para cima e não tem muito espaço para os pés, tá? E vai depender também se o motorista quer andar com o banco mais baixo ou mais alto. Não tem muito espaço para os pés, mas bastante espaço para o joelho. O console, ele vai atrapalhar um pouquinho só, se alguém for aqui no meio. E, ó, vão dois adultos bem confortáveis, tá? Três talvez comecem a ficar um pouco apertados, mas não é de mais apertados. Tem um espaço interno aqui bem legal também, tá? Temos um apoio de braço, o teto solar vem até aqui atrás, que dá uma sensação de amplitude dentro do carro. Eu gosto muito de teto panorâmico por isso. Você tem uma sensação mais leve aqui dentro, sabe? Mais gostosa, principalmente para quem vai atrás. Não fica aquela coisa claustrofóbica. E temos um espaço interno legal. Mais uma coisa que eu achei bacana foi porta-malas. Tem um porta-malas bem interessante e tem dois porta-malas. Aqui atrás temos as mesmas referências da lanterna, né? E são 402 litros de capacidade. É um porta-malas bem legal. Ele é cupê também, então você acaba perdendo um pouco de espaço por ter essa caída, né? Do teto. Aqui atrás temos luzes, tem até uma tomadinha 12 volts aqui atrás para quem quiser. Enfim. E um porta-malas bem bacana. Eu achei bem legal. Não vem com step, tá? Vem com kit reparo e com o cabo aqui para carregar. Esse é só de plano. E temos um outro compartimento lá na frente. Vamos lá ver. E aqui na frente temos mais 140 litros aqui para você colocar alguma coisa, já que não temos o motor, a combustão que é grande e ocupa muito espaço, né? Então tem mais um compartimentozinho aqui. Grandinho até. Dá para colocar uma malinha pequena, uma mochila grande, tá? Desses compartimentos elétricos eu acho que é um dos maiores que eu já vi. Tá bom? E aí, né? Temos os amortecedores ali, um Mustang aqui. É, minha gente, o carro muito bem equipado. Mas agora vamos para o Hot Lap, que acho que é a parte mais divertida para ver como que ele anda. Vocês vão me acompanhar. Vamos lá. Bom, parou a mentada, já estou aqui com o... Cleber. Piloto há quanto tempo, Cleber? Aqui na Ford, 16 anos. Só isso? Bobagem, menino. A gente vai fazer um Hot Lap, né? Hoje eu não vou dirigir, mas você falou que vai fazer com emoção, não é isso? Isso aí, vamos lá. Então, bora. A gente está no modo esportivo? Sim. Pode ir, meu irmão? Ah, xa xa! Mesa reta, você está com o pé no fundo? Vou Eita Se eu te pedir para a gente chegar na reta, você parar e colocar o pé no fundo, pode? Depois de parar para fazer tipo um zero a cem? Não pode Estou enjoada 3.7 segundos, hein? Vamos lá Vamos lá Bora lá Olha aí Mas eu estou muito chateada Porque eu não posso dirigir Então tá aí minha gente, Mustang Mach-E, o Mustang 100% elétrico e SUV, né? O que vocês acharam? Eu quero sentir mais do carro, né? A Ford deu só um gostinho para a gente hoje Mas eles disseram o seguinte, segundo a Ford e o CEO da Ford, ele é mais rápido que os concorrentes, tem mais torque, tem mais espaço, mais bagagem De fato, os concorrentes não tem esse espaço, acaba sendo a vantagem do Mach-E, é um esportivo para quem tem família que curte acelerar junto E aí? E aí? Vocês concordam? Vocês trocariam um Mustang Mach-E por um Audi E-Tron GT ou por um Porsche Taycan? Qual que vocês levariam para casa? Fiquei com essa dúvida aí, fiquei pensando aqui também qual que eu teria, viu? É uma dúvida cruel Eu acho que por design eu tenderia mais para o E-Tron GT De todos, acho que ele é o que me pega mais e tem um coice ali, uma coisa que de outro mundo Mas eu quero saber a opinião de vocês, então vocês me contem aí nos comentários Vamos trocar essa figurinha, que eu fiquei curiosa, vou perguntar para o Emílio Camanzi também O que é que ele acha? E aquele velho recado, né? Se você não for inscrito, se inscreve no canal, seja muito bem-vindo, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo Tá bom? Deixa aquele like e compartilha com todo mundo Combinado? Um beijo e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri